E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, só mostrando o efeito que a chuva tem no cockpit aqui do F-16. Esses dias eu comentei num vídeo meu lá, que eu... Olha Ana, você nem parecia que tinha cockpit, eu achei que o cockpit estava aberto a carlinga, mas não. É que eu tenho um translúcido que você nem tem noção que ele existe, mas aqui, batendo a chuva, olha o efeito que o pessoal do DCS conseguiu. Essa é a chuva batendo na carlinga. Até aqui não está ruim não, né? O problema é você decolar com um tempo desse, né? Você vê? Vamos dar uma acelerada aqui. Aí, ó. Você começa a andar? Opa! É o vento! Dá pra ver, né? A água batendo. Ó! É, pê! Parece água, né? Tem o efeito de água aqui no cockpit. Mas se você voar aqui, logo, logo ela some, por causa da altitude que a chuva está caindo, né? Ah, você vê a perfeição que tem aqui lá, agora eu vou te mostrar uma coisa. Você não vê chuva no chão. Você não vê chuva nas folhas. Você não vê a água caindo em cima da aeronave. Aí, nem parece que está chovendo. Você vê luz, né? A luz está de boa. Aí, o piso não está molhado. Não é pedido demais, não é? Mas aqui dentro tem essa ilusão ótica. Não vou nem decolar, não, porque o vento aqui está forte demais, né? Eu só queria mostrar esse efeito que ele tem aqui no cockpit. Antes não existia isso, agora tem. Só que a maioria das vezes eu... Eu estou pilotando lá no deserto, né? Não vai ver isso lá, não. Chove, chove. No deserto chove. Mas não é igual aqui. Aqui nós estamos no mapa do Cáucasus. Olha o efeito que a chuva faz. De boa, pai dele é só mostrar isso aqui. Nada de armamento hoje. Valeu, espero que tenha sido útil.